No início deste ano lativo, muitas aldeias viram fechar as suas escolas e as crianças serem transportadas diariamente para os centros urbanos. Mas nem tudo são contrariedades. Por exemplo, em Vila Pouca de Aguiar, a autarquia regulamentou o transporte escolar para servir a restante população, não abrangida pelos transportes coletivos. Eu acho que foi uma ideia boa. Para quem não tem carro como eu e outros como eu, que não temos carro, tínhamos que pagar 10 euros para ir, 10 euros para vir e assim a gente com 2 euros para lá, 2 para carro, já houve o problema. Bem, eu sou. Se a gente está a mandar vir num táxi, o carro é melhor. O transporte das pessoas sujeita-se sempre à disponibilidade dos lugares disponíveis, nos autocarros, do município, que fazem os transportes escolares e claro que terão que pagar um valor. Pelos jovens e pelos motoristas, a medida é bem acolhida. Se não fossem estes autocarros, as pessoas tinham que pagar o bilhete do táxi e para cada região é um preço e acho que isto é muito bom para elas. Os mais novos, portam-se melhor assim? Já se portavam bem. Mas tendo alguém de idade lá perto? Não, mas nós ali por casa, aquelas crianças ali são pacíficas. Em Vila Pouca de Aguiar, a rede de transporte escolar foi adaptada para servir as populações que não eram abrangidas pelo serviço de transportes coletivos. Tem dependendo do trem, mas é uma dose de manhã de dinheiro. Eu vi o pacote de alimentação. Obrigado.